Música Muitíssimo boa noite. No Globo Repórter de hoje, uma viagem pelo mundo dos sabores. Especiarias, os temperos que tornaram a nossa culinária uma das mais apreciadas do mundo, agora prometem uma revolução na saúde dos brasileiros. O orégano combate o envelhecimento e muitas doenças. Cúrcuma, o açafrão da terra, previne a depressão. Alecrim é a base do chá que espanta o mau humor. Alho e cebola ajudam a baixar a pressão e a glicose. Pimenta, emagrece e protege o coração. Até uma surpreendente fórmula anti-câncer está sendo testada em laboratório. Gengibre, páprica, cúrcuma e pimenta do reino. O programa desta noite é uma coprodução com a RBS TV do Rio Grande do Sul, afiliada da Rede Globo. Música Os temperos sempre fizeram parte de nossas vidas. Música São eles que ajudam a formar a identidade de cada cultura através de comidas típicas. E se contam a história de povos, contam também a história de cada um de nós. Música Quem não se lembra daquele cheirinho bom que saía da cozinha e se espalhava pela casa inteira, quando na panela, o almoço ou jantar era preparado com temperinhos e nossa memória guardou para sempre na lembrança. Música É, cada um de nós tem um prato de sua vida. Música Música Um pouquinho de cúrcuma, um bocadinho mais. Música Um pouquinho de cúrcuma, um bocadinho mais. Pimenta malagueta, um punhadinho mais. Porta também o gengibre e a cebola na hora de temperar. Música Dá só uma espiadinha, chega mais perto. Gente, olha que lindo. Tão colorido que enche nossos olhos. Tão perfumado que é impossível não sentir água na boca. O tempero é o segredo da receita. E é também o segredo de uma vida muito mais saudável. Música De um lado a cozinha, suas panelas e suas receitas criativas e de família. O outro, laboratórios, seus tubos de ensaio e uma curiosidade que só aumenta. É a união desses lugares tão diferentes em torno dos temperos que está fazendo nossas comidas mais saborosas, saudáveis e também com poderes para tratar e até prevenir doenças. Música Ela sai do forno colorida, perfumada e com o poder de diminuir um pouquinho a culpa dos loucos por pizza. Acontece que os cientistas descobriram que o orégano não tem apenas dois, mas 200 compostos antioxidantes que fazem bem à saúde. E mais, descobriram que ele é um poderoso aliado contra o envelhecimento. E vamos combinar, né? Orégano sobre a pizza. Muito mais saborosa, né? Percebeu o truque? Eu coloquei o orégano depois que a pizza saiu do forno. É assim que faz bem. E não antes, como geralmente a gente faz. Um pouquinho mais, fresquinho assim. Hummm. O cheirinho é tudo de bom, né? Hummm. Delícia. O pesquisador Rodrigo Catarino, da Universidade de Campinas, não entende nada de receitas, mas sabe a hora certa de colocar o tempero. Sempre o melhor é o mais in natura possível. Então, por exemplo, as folhas secas seriam logo após que você assa uma pizza, você polvilha. Ou, depois que você fez um prato, você coloca lá seu manjericão, seu orégano. Logicamente, depois. Para que você não tenha perda natural de alguns desses compostos tão importantes para a saúde. Ele e a equipe conseguiram provar que as propriedades do orégano mudam durante o cozimento, graças a esses supercomputadores. Na Universidade de Campinas, que desde 2007 se dedica a pesquisar temperos, as folhas são selecionadas e analisadas milimetricamente. Os resultados agora chamam a atenção do mundo científico. Entre os mais de 200 compostos rastreados em cada folhinha de orégano, os mais importantes são os polifenóis e flavonoides, que são antioxidantes. São eles que retiram os radicais livres, que ganhamos por causa de comidas pouco saudáveis e estresse, por exemplo. São os radicais livres que danificam e até matam células, os responsáveis pelas doenças. Se intuitivamente os antigos gregos usavam o orégano para trazer felicidade, a ciência agora nos dá outro motivo de alegria. Um tempero que ajuda a frear o envelhecimento. Coloque essas pitadas o máximo possível nos alimentos, certo? Mas sem, de maneira nenhuma, colocar quilos e quilos, porque senão você vai ter a sua comida com gosto amargo e não vai conseguir se alimentar direito. Pelo jeito está consumindo muito orégano, porque tem cara de menino. Bastante. A gente consome e principalmente dá bastante para os nossos filhos, porque a gente sabe que é uma boa ajuda no dia a dia. É, eu acho que tem muito orégano, hein? Pode ser, pode ser. O que os estudos revelam comprovam conhecimentos milenares, que se espalham pelo mundo como as rodas que giram, levando o som dos mantras. Espécie de orações budistas para uma vida melhor. Esse pedacinho do continente asiático fica numa das regiões mais altas do sul do Brasil, entre as coroas, no Rio Grande do Sul. É um privilégio ter um lugar como esse tão perto da gente. Andar por aqui é ter a chance de conhecer tradições milenares e entender um pouco as marcas do povo tibetano, com o seu respeito por tudo que é nativo e tudo o que brota da terra. No meio do mato dessa linda região, o tibetano Ojen nos mostra onde costuma colher um dos temperos mais usados na comida tibetana, o gengibre. Mas apesar de ser uma herança asiática, esse aqui é 100% brasileiro. O Ojen descobriu esse gengibre a partir de lembranças da infância, que não ficaram para trás, mesmo depois de ter fugido da dominação chinesa no Tibete. Quem é que falava que fazia bem para a saúde? A sua família? Minha família, normalmente, meu família, meus pais, porque normalmente tibetano usa temperos tudo, mas nativos. O Ojen busca cada pedaço de raiz como se fosse um garimpeiro procurando a melhor pedra preciosa. E o que o pessoal diz que você está colhendo aqui no mato esse gengibre? Hoje o pessoal acha que eu sou louco. O bom é que a gente pode lavar aqui mesmo no mato, hein, Ojen? Água limpa, água natural. Então, essas águas eu lembro quando eu sou pequenininho lá do Tibete. Agora eu estou sentindo um cheirinho um pouco picante, um gostinho. É muito bom. Agora eu senti no céu da boca um pouco o amargo dele, mas é bem interessante. O gosto é muito interessante. Tudo o que ele tira da terra vai direto para as panelas. As comidas que preparam têm como base pimenta, molho de soja e gengibre nati. Ao lado do altar, ele e a mulher brasileira Adriana nos explicam as tradições do seu povo e nos preparam um banquete no restaurante da família. Eu adorei os momos recheados com cogumelos e gengibre. Esses bolinhos modelados à mão que, para os tibetanos, representam o carinho e o cuidado de mãe. E eu, que nem sou de doce, no final não resisti à sobremesa. Uma receita viva, sem cozimento. É uma mistura delicada, de fatias finas de maçã, gengibre e frutas secas. E faz muito bem a saúde isso, não? Sim, é bem saudável. Mas, afinal, o que o gengibre tem de tão especial? A gente já sabe que ele aumenta as nossas defesas, combate inflamações e enjoos e dá ânimo. Agora, ele é um dos ingredientes estudados na Universidade Federal do Rio de Janeiro para encontrar uma combinação poderosa contra o câncer. Ao misturar o gengibre com a páprica, a cúrcuma e pimenta do reino, a equipe liderada pela pesquisadora Iliane Fialho descobriu que esses temperos, quando consumidos juntos, têm efeitos impressionantes sobre células de câncer de mama e de leucemia. O que a gente consegue identificar é que, ao adicionar os compostos presentes nessas especiarias, a gente leva a célula, a célula cancerosa, à morte. Então, isso é muito interessante porque, apesar de a gente estar trabalhando com cultura de células, ainda não chegou em estudo com humanos, que são os ensaios clínicos, a gente tem uma perspectiva muito boa da atuação desses compostos bioativos. O que já se sabe é que a piperina, a substância presente na pimenta do reino, faz com que células de câncer resistentes à quimioterapia, absorvam melhor o tratamento. Normalmente, o medicamento sai da célula, ele é expulso da célula. A piperina, o que ela faz é tentar manter um mecanismo bioquímico de forma que aquilo fique internalizado. Essa mistura de ingredientes feitas em laboratório está inspirando nutricionistas e chefes a criarem receitas especiais e muito práticas de fazer em casa. Sabe aquela sopinha de abóbora fácil de fazer? É só acrescentar a mistura que deu certo no laboratório. A pimenta do reino, cúrcuma e páprica picante. Quer dizer, mistura nutrição com gastronomia? Mistura nutrição com gastronomia. Continua sendo uma arte, mas uma arte com tratamento? Sim, é uma arte com ciência. A gente tem que ter um resultado para a saúde também, né? Porque as pessoas hoje em dia consomem muitas preparações e muitos alimentos sem saber ao certo o que aquele alimento pode estar trazendo para o organismo dela. Se há um lugar no mundo onde a gente pode fazer muitas descobertas, esse lugar é afeito. Estamos na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo. Perinho para peixe, para carne e para frango, freguesa. Aqui cada um vende seu peixe. Opa, seu tempero. E não tem chamariz melhor que esse canto dos vendedores, oferecendo as ervas fresquinhas, fresquinhas. O milho de limão e o meu orégano. E quando a gente percebe, se dá conta, já está envolvido por esse clima faceiro de feio. Passear por uma feira e encontrar tantos temperos assim, com esse colorido todo, é algo que deixa a gente muito feliz. Especialmente pelo aroma que a gente sente na mistura de todas essas especiarias. A gente lembra da infância, a gente lembra de algum momento em que provou uma comida especial. Muitos desses temperos eu reconheço, mas alguns sinceramente, para mim, é a primeira vez que eu estou vendo aqui, por exemplo, essa pimenta da Jamaica. E eu até vou experimentar, se ela é forte, ardida, esfregando aqui. Hum, gente, é perfumada. Eu acho que eu vou provar porque não deve ser ardida. Não disse? É maravilhosa. Gostinho ótimo. Como a maioria dos consumidores, seu Emílio enche a sacola. Traz até lista. Olha aqui, ele traz listinha de temperos. Tocinha, cebolinha, manjericão. E o senhor come por causa do gosto ou porque sabe que faz bem? Eu sei que faz bem o gosto também, né? E numa boa alimentação, nada como um bom tempero e tudo. Apesar da esposa excelente. Faz uma comida uma beleza. Uma perna de uma cozinheira também. O americano e a turca que vieram trabalhar no Brasil querem sentir o aroma de cada temperinho. O limão é tão popular, famoso aqui, eu nunca tinha visto misturas assim. E olha só que chique, tem até tempero personalizado. Esse aqui é o da Lucy. Lucy, deixa eu provar um pouquinho desse seu tempero aqui pra ver. Pra que serve? Ele serve barros, legumes, branco, tem cenoura, salsinha, cebolinha, alho torrada e cebola granulada. Muito bom! Eu não resisti. Vê pra mim aí um saquinho. A Lucy, sábia que é, faz as misturas na hora. Mostarga, alho, cebolinha, orégano, salsinha. Aí mexe tudo. Ela sabe bem para onde os temperos são capazes de nos conduzir. Lucy, quanto tempo você levou pra fazer esse tempero aqui? Levei três meses, porque ele tinha de ser um tempero feliz igual eu. Ah, é? Será que ele deixa a gente feliz também? Com certeza, sua comida vai ficar bem melhor. Bem melhor e mais saudável. E ainda carrega todo esse clima que sempre envolve quem ganha a vida vendendo temperos e que acaba de alguma forma os contagiando. Quem sabe um dia, mais gente repita o gesto que o feirante já faz. Ao invés de flores, um buquê de manjericão verdinho e perfumado. As ervas que combatem a depressão e espantam o mau humor. O chá da alegria junta tomilho e alecrim. Vocês vão ver daqui a pouco. Há quem diga que cozinhar para os outros é um ato de generosidade. E mais, colocar na panela segredos de família com temperos variados é como dar um presente que conforme. Quase um quadro. O mineiro Ilmar, com a ajuda da mulher, passa horas preparando temperos. Ele é o legítimo casachê. Bom, agora eu vou dar cor na minha receita. Um pouquinho de colorau. Que é vermelho. E agora o verdadeiro tempero, que é o açafrão da terra. Pois é, o açafrão da terra ou cúrcuma, como dizem, é um dos temperos importantes para a preparação de um dos pratos tradicionais da cozinha mineira. E como dizem por aqui, Domingo Feliz é assim. Família reunida ao redor da cozinha, sentindo o aroma que vem daqui da panela de barro, onde está sendo preparada a galinha. É isso. Agregando todos os temperos. E ainda por cima, provoca lembranças. Da minha mãezinha. Da minha mãe, que ela fazia um frango delicioso, um frango com quiabo. Então eu peguei os temperos delas, herdei os temperos delas. E aqui, ela fazia um frango com quiabo. Hoje eu faço uma galinhada. Depois de misturar tudo e o mar acrescenta o arroz cozido, um bastante curto. Então agora vamos só finalizar o cheiro verde. E aqui vai agora a decoraçãozinha. Com um panelão cheiroso desses, todo mundo chega mais perto. Também puderam. Olha só o prato do chefe. Delicioso ou, como eles dizem aqui, bom demais só. Nossa. Uma das especiarias que é tradição na família do mar é preciosidade no laboratório da USP de Piracicaba, em São Paulo. A cúrcuma, ou a safrão da terra, é chamada aqui de ouro do centro-oeste. Em testes com animais, os pesquisadores descobriram que ela previne e combate um dos males do século, a depressão. Doença que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, atinge quatro pessoas a cada segundo no mundo. Quando você é exposto a uma situação estressante, no caso dos animais, eles foram expostos a uma situação estressante e a cúrcuma reverteu. Então a única diferença entre os grupos estudados foi que o que recebeu o cúrcuma, ele não teve esse comportamento, que é semelhante à depressão em humanos. O ideal é consumir, no mínimo, uma colher de sopa por dia. A ideia é que as pessoas o utilizem já para prevenir, que não deixem chegar a um caso depressivo. Já vá utilizando nessa alimentação, em um molho, ali na carne, como um tempero mesmo, como já é utilizado na Índia. Na Índia, a cúrcuma é utilizada como uma planta medicinal. O objetivo desses cientistas é transformar a cúrcuma num tempero tão popular como os mais usados pelos brasileiros, o alho e a cebola. Os dois são muito conhecidos, mas não são unanimidade pelo odor forte que podem provocar. Estudos mostram que os dois têm uma lista enorme de benefícios para a saúde, como baixar a pressão e a glicose. E mais recentemente, cientistas descobriram que a alicina, substância que dá aquele gosto forte ao alho, pode reduzir pela metade o risco de uma pessoa ter câncer de estômago. E mais, a alicina pode fazer milagres no cérebro. Protegendo a sua função cognitiva. O que é isso? É memória, aprendizado e comportamento. E parece que ele vai ser uma alternativa mais tarde, ou um coadjuvante na prevenção e no tratamento da doença de Alzheimer. Uma dica. O alho tem mais efeito se for consumido cru e cortado. Experimente misturar alho bem picadinho, iogurte, limão, azeite e orégano. Fica ótimo uma salada. É um segredinho. Depois de consumir o alho, experimente o mascar salsinha. Ela ajuda a diminuir o hálito forte. Descobrir novas especiarias é um jeito também de levar diversão à cozinha. E nesse mundo de gostos, cheiros e percepções, nem tudo é tão simples ou tão óbvio. Às vezes, o que é, nem parece. Que tal esse pé de alecrim? Deixou de ser uma simples plantinha de tempero para se transformar quase numa árvore. Mas que é bonito, ele é. Existe todo um ciclo de relações entre quem planta, quem colhe e quem faz a comida, né? É exatamente isso. É poético, né? É a natureza nos oferecendo o que tem de melhor. E como se diz, quem colhe um alecrim, perfuma as mãos. Ah, que amor, que lindo. Nunca tinha ganho um buquê de alecrim. Alecrim, do latim rosmarinos, significa orvalho do mar. E se perfuma as nossas mãos, ele também alegra os nossos corações. Sim, não é só força de expressão. O alecrim é um dos principais ingredientes do chá da alegria. A professora Ana Vládia, da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, misturou alecrim, outras ervas e criou o que chama de poção mágica. E, segundo ela, é capaz de curar muitas das causas que provocam tristeza. Ela acredita que a origem desses males está dentro da nossa barriga. Eu costumo dizer que o bom humor, ele nasce de uma base. E a nossa base está nas nossas entranhas, no nosso intestino. Pessoas que o intestino não funciona bem, têm uma relação direta com as nossas emoções. é um sistema nervoso central, são as pessoas enfesadas. A inspiração veio dos chazinhos que nossas mães e avós sempre preparam com muito carinho. A nutricionista estudou as ervas que ele viu um dor de barriga, mal-estar, enjôos e dor de cabeça. O resultado foi essa mistura bem temperada e surpreendente. O chá da alegria. Leva canela, semente de mostarda, erva doce, sálvia, camomila, endro-hortelã, erva-cidreira, chá verde, tomilho e o poderoso alecrim. Você pega o alecrim, o que você lembra do alecrim? Eu vou dizer que o alecrim só nasce no Jardim dos Justos. Ela tinha esse provérbio. É uma especiária muito nobre. Ela tem uma ação anti-inflamatória, antioxidante junto com o tomilho, muito importante. E atinge nossas emoções também? Realmente, ela tem a... Não só pela questão química, que é importante a gente falar, mas o próprio aroma do alecrim, ele dá essa sensação de bem-estar. Você pegar um alecrim fresco, mesmo ele concentrado, ele tem um aroma que ele te estimula de qualquer maneira, acorda. Então quer dizer que a receita para quem está sempre de mau humor, vamos tomar chá de alecrim. E junto com o tomilho. O tomilho está associado, inclusive, a alguns estudos de depressão. Então é muito gostoso. Quando eles estão juntos, faz quase que uma alquimia, uma mágica que acontece ali. Quando você mistura, coloca um pouquinho de água quente, as reações químicas acontecem e agora a tampa e deixa 3 minutos em infusão. Curiosa para provar. Ah, é muito saboroso. Saboroso, suave. Claro, como eu sei o que tem aqui dentro, eu consigo identificar. Como houve uma mistura, tem um sabor diferente, um perfume diferente. No laboratório da universidade, onde a professora desenvolve seus estudos, ela mostra como o chá da alegria age. O líquido escuro está cheio de radicais livres, mas olha o que acontece quando misturado ao chá. Ele começa a capturar impurezas e o líquido vai clareando. No nosso corpo, a ação é semelhante. A professora Ana Vládia coordena um programa de extensão inédito no Brasil sobre doenças do intestino, onde um dos remédios mais receitados é o chá da alegria. A paciente que chega sorridente ao consultório traz boas notícias. Como é que você está se sentindo? Conta pra mim. Estou ótimo, estou dormindo bem. A advogada Karen Leão procurou a universidade por causa da intolerância ao trigo e o estresse. E já se passaram quatro anos. E como é que era a sua vida antes e depois desse tratamento que inclui o uso de chás? Foi uma melhora significativa. As dores musculares que eu tinha passaram. Meu estresse, minha ansiedade foi bastante controlada. O meu sono também. E você mesmo prepara o seu chá? Eu mesma. É fácil. Ela diz que é uma pessoa mais alegre. Ela e a filha, que também tomam chá. Acho que foi bom pra nós duas, né? Pra nós três. Meu marido ia ter que agradecer também, né? Quem diria! Tempeiros capazes de dar alegria e acalmando a estressada samba. O advogado ciclista que todos os dias chega na Paulista para trabalhar antes do escritório em outro destino. Plantar ervas e temperos além de ser uma terapia é um jeito de cuidar do que é de todos. Uma forma de colaborar com os espaços urbanos mesmo naqueles lugares mais inesperados. Como aqui em meio a movimentadíssima Avenida Paulista. De inchada e regador na mão Luciano chega para mexer na horta mostra orgulhoso os temperos cultivados. manjericão que ainda tem ali a pimenta como é que você se sente assim de tano e gravata no meio da terra no meio de uma horta ali e no meio de São Paulo. Olha, eu acho que quem um dia já teve alguma experiência dessa sente muita falta de vivendo numa selva de pedras dessa que você não tem espaço. Então aqui é como se fosse o meu sítio. eu desço e venho trabalhar e cuidar um pouquinho da horta e espairecer um pouquinho. E esses temperos você costuma levar para casa para preparar a sua comida? Então, isso como é benefício para todo mundo todo mundo colhe. Tem muita gente que passa e cumprimenta agradece pelo que a gente faz aqui na horta que é na verdade cuidar da praça e da horta para todo mundo. Ele protege tudo com tanto carinho que não tem como a gente não se encantar com esse gesto assim tão inesperado. E a gente se despede do Luciano torcendo para que a hortinha da Paulista tenha sempre ótimas colheitas e sirva de inspiração para a maior cidade da América Latina. A receita do suco anti-estresse os temperos que não devem faltar à nossa mesa e a pimenta mais ardida do mundo é daqui a pouco. Essa é para os fortes. Vai ali uma pimentinha? Essa espécie trazida da Índia pode crescer até 8 centímetros de comprimento. A pimenta chocolate essa marrom é diferente é mais doce mas não se iluda ela também não é páreo para qualquer um. elas são o xodó do seu Gilson o agricultor é um dos únicos a cultivar essa espécie no sul no sul gaúcho a terra da pimenta na propriedade a colheita é farta e tirada do pé com todo cuidado essa é uma das pimentas mais ardidas do mundo é chamada por isso de pimenta nuclear tão forte mas tão forte que para colher quem não está acostumado como eu é preciso usar luvas de borracha agora seu Gilson abrindo a vagem aqui a gente já tem uma noção da potência dessa pimenta ela é bem forte acho que me ardeu os olhos nossa é forte mesmo é muito forte e para entender a magnitude desse cheiro imaginem que para neutralizar uma gotinha dessa pimenta são necessários um milhão de gotas de água e é justamente esse o segredo quanto mais ardida a pimenta melhor para a nossa saúde é por causa da capsaicina o princípio ativo da pimenta vermelha diminui o risco de doenças cardiovasculares e ainda ajuda a emagrecer o que acelera o metabolismo no mercado público de Belo Horizonte as pimentas são um sucesso uma explosão de cores que atiça paladares corajosos é uma questão de gosto ainda mais quando se fala de um outro tempero muita gente torce o nariz o quento essas folhinhas rendadas que lembram a salsa mas só no visual o senhor gosta de quento? adoro adoro o quento a minha origem é baiana o senhor usa esse quento para colocar onde? você vai achar engraçado eu vou fazer um frango a molho pardo e vou botar esse aqui esse molho inteirinho num franguinho só para mim só para mim gosta muito do sabor dele o perfume que ele dá o quento o quento tem uma coisa ou você detesta ou você ama o senhor ama o quento apaixonado por quento faz bem o seu Geroni o quento é saúde a especialista em alimentos funcionais da Unicamp Cláucia Pastore diz que ele é um protetor natural das células consegue absorver até metais pesados que provocam doenças quais são as suas receitas simples para quem quiser fazer em casa? é um suco que se chama anti-estresse então esse anti-estresse ele vai levar pepino porque esse pepino tem substâncias calmantes que vão fazer os vasos ficarem mais dilatados e vão o conjunto de pepino de aipo e de coentro vai fazer com que o organismo sinta menos o efeito do hormônio do estresse que é o cortisol quanto de água coloca? uma média de um copo um copo e meio e isso toma que horas? geralmente final da tarde gostinho interessante é o pepino ele dá uma leveza o pepino deixa fresco ele é leve não é ruim não o coentro faz parte da lista de temperos que a especialista acredita que deveriam estar mais na mesa dos brasileiros agora eles tem poder para curar ou só para prevenir doenças? olha eles tem as duas propriedades na verdade nós principalmente aqui no Brasil utilizamos muito mais o conceito de prevenção para que não haja uma certa confusão e substituição de medicamentos com determinados alimentos e esse pozinho magi é a canela indicada para quem precisa controlar o nível de açúcar no sangue ajuda os diabéticos a baixar a glicemia mas também os atletas porque faz com que o fígado absorva a glicose portanto o glicogênio fica como reserva para quando ele vai fazer o seu esporte agora eu queria ver com você um tempero que muita gente diz que é potente o cravo tem propriedades de melhorar ajudar na disfunção sexual então acho que isso é masculino é claro que a cúrcuma o orégano o alecrim e o alho que você viu durante o programa não poderiam ficar de fora quanto a gente deveria consumir por dia? em geral alguns alimentos funcionais muito importante é a constância você quando tem isso constantemente na dieta o seu organismo se prepara para a absorção para a transformação você modifica a quantidade de bactérias importantes do intestino conforme a quantidade e conforme a frequência melhor dizendo que a gente utiliza quer dizer mais importante do que a quantidade é a frequência é a frequência é a frequência consumir com frequência exatamente quem é iniciante nesse universo dos temperos pode começar com ervas mais suaves como a salsa que é boa para o coração afina o sangue e estimula a digestão e o manjericão com seus inúmeros benefícios preservação de pele do fígado do sistema gástrico como um todo então ele é realmente muito importante e muito saboroso o manjericão é o queridinho nas hortas de temperos como nesses canteiros lindos junto com a cebolinha e a salsinha os temperos substituem as flores desse jardim hortas que podem ser feitas em muitos lugares até no telhado de pregos e se você também quer uma hortinha para chamar de sua é preciso ter alguns cuidados nesse apartamento em São Paulo o manjericão e as outras plantas também verdinhas e viçosas pegam de 3 a 5 horas de sol por dia e se o espaço for menor que este é preciso escolher bem o vaso plantas que precisam de mais profundidade no caso o manjericão o alecrim você precisa ter no mínimo 30 centímetros de profundidade para drenar a água coloque bolinhas de argila ou pedrinhas no fundo uma camada fina de areia grossa e terra do mar está pronto rega todo dia ou depende do tempero se tiver muito calor é todo dia sempre no período da manhã eu prefiro e às vezes está seco na superfície e úmido embaixo e a pessoa vai lá e molha de novo e não é para fazer isso está molhado embaixo para e colher uma folha por vez pode? nem pensar para que os temperos sobrevivem o segredo é podar sempre um corte que a gente chama apical que é um corte com caimento no caso da cebolinha o que acontece tem muita gente que fica cortando no meio você tem que cortar com dois dedinhos rente ao sol aí eu venho e vou cortando mesmo se você não usar você deixa no copinho d'água do lado da janela quanto tempo dura na água? uns 3 dias fica até de enfeito um vasinho olha que bonitinho cebolinha alecrim sálvia orégano hortelã e manjericão bem bom todas as receitas de saúde que você conheceu no nosso programa estão no site do Globo Repórter aproveite e fique agora com mais um capítulo da novela Verdades Secretas para todo mundo um fim de semana maravilhoso e até a próxima sexta e até a próxima sexta